olá pessoal essa moeda aqui venus vns está dando uns 50 tokens no valor estipulado aí mais ou menos de 100 dólares vamos ver aqui 50 venus na calculadora aqui da venus 50 venus aqui estipulado no valor em usd 100 dólares 100 dólares equivale hoje na cotação de 374 está dando 374 reais e vamos para o cadastro pega aqui meu link de referência uma janela anônima o processo é simples aqui só você clicar no ícone parecido pedindo para você fazer cadastro no site senha Submit, paquemetro, chatinho esse captcha aqui, mas dá pra fazer de boa, aí você entra no seu e-mail, esperar o código chegar no celular Chegou o código aqui por e-mail Copiar, colar Pronto, tá aqui que eu ganhei 50 tokens vns, valor estipulado em 100 dólares Pra poder sacar, aqui tá seu link de referência né, você pode compartilhar Pra poder sacar, você vai vir aqui em Profile, depois do termino da ICON, vai postar o número de telefone e fazer o KIC, KIC é enviar documento, passaporte ou identidade ou habilitação Aí você coloca o número aqui e pode carregar a frente do RG ou da habilitação e aqui o verso e põe pra carregar E aqui no Bolt, deixa eu voltar no Bolt Aqui você vai pôr o e-mail, o e-mail não, vai pegar esse link aqui Aqui ó, o seu ID Você vai copiar seu ID e vai linkar no Bolt Aí você vai entrar no grupo deles aqui no grupo ...atualiza aí aí Vou entrar por aqui porque a conta já está associada. Vou dar um follow, vou dar uma retweetada no port fixo deles, aí você vai no bolt e posta aqui ser o usuário do twitter. Pronto. Aqui está falando que ele vai ser atualizado mais ou menos daqui a 3 horas para chegar os valores aqui no bolt. Pode ver que aqui na balança está custando zero. E aqui um VNS está custando 2 dólares. E é isso aí, é só compartilhar seu link de referência aí e esperar acabar a venda dos tokens e esperar eles pagarem para você poder estar vendendo seus tokens aí. Desde já agradeço. Até mais.